Bom, nessa aula a gente vai falar das regras que controlam a geração da região de convergência da nossa transformada Z. Como a gente já viu na transformada de Laplace essas regras para transformada de Laplace aplicada para sinais contínuos, a aula de hoje é bastante baseada nas regras da transformada de Laplace, vocês vão ver que é bastante análogo. Então, qualquer dúvida, vocês podem também voltar a essa aula para dar uma revisada. Mas aqui, a D é aplicada para sinais discretos, então a gente vai ver as nove regras que controlam a formação da região de convergência. Bom, são nove regras, isso já é um pouco diferente, talvez seja apenas um jeito de colocar essas regras, compartimentá-las, enfim, não é explicitamente que existe uma regra a mais, mas é um jeito mais de organizar essas regras. A primeira regra é que a região de convergência da transformada Z consiste em um anel no plano Z, centrado na origem. Esse anel, como a gente vai ver, pode ser além de um círculo, ou entre dois círculos, ou para dentro de um círculo. Mas, diferente da transformada de Laplace, que eram regiões paralelas ao plano, ao eixo imaginário, agora a gente vai ter regiões que são anéis, certo? Então, no nosso plano Z. A razão para isso é que a região de convergência são os valores para os quais a transformada de Fourier do sinal discreto, que é x de n, r, menos n, converge. Então, a convergência da transformada Z depende apenas desse valor de r, que tem a ver com o módulo da minha variável Z. Então, como é o módulo, e a gente tem uma coisa real e imaginário, essa região de convergência vai ser circular. Bom, a regra 2 diz que a nossa RDC não contém quaisquer dos polos. E o motivo para isso é óbvio, a gente já viu isso lá na transformada de Laplace. E a gente está tratando aqui de transformada Z de sinais, que são transformadas Z racionais. E, naturalmente, se a transformada Z é racional, a transformada Z vai tender ao infinito, exatamente em cima dos polos. Então, aqui em cima do polo, desses polos aqui, marcado em X, a transformada Z vai ser infinita. Logo, a região de convergência não pode conter nenhum dos polos nem incorporados. Certo? Bom, a gente pode falar agora de sinais que são finitos, laterais direitos, laterais esquerdos e bilaterais, como a gente falou para a transformada de Laplace. É isso que a gente vai fazer. Então, em primeiro lugar, para um sinal X de N que tem duração finita. A RDC, de convergência, vai ser todo o plano Z, exceto por algum polo contido em Z igual a zero ou em Z igual a infinito. Então, nós temos aqui uma sequência discreta e finita. Ela está aqui nesse exemplo aqui, marcada entre menos 2 e mais 4. Isso aqui é um sinal qualquer. O motivo para a transformada Z, para a região de convergência conter todo o plano Z, exceto o Z igual a zero ou um Z lá infinito, é que essa sequência de X de N aqui finita, ela tem apenas valores não nulos para um número finito de amostras. Ou seja, tudo que está para cá de menos 2 e para lá de mais 4, para esse sinal, vai ser nulo. E aí, o nosso somatório que define a transformada Z, ele vai ser limitado entre N igual a N1 e N2. E não de menos infinito até mais infinito, como na definição, já que para cá e para lá é tudo zero. Certo? Então, esse somatório aqui, ele sempre vai convergir. Certo? Exceto se tiver um polo ali em Z igual a zero ou em Z igual a infinito. Então, por isso que a região de convergência é tudo o plano Z. Para sinais que são laterais direitos, ou seja, sinais que começam em uma determinada amostra, tudo para trás dessa amostra é zero. Mas para frente é um sinal com duração infinita, embora seja discreto. Esses sinais são chamados, então, laterais direitos. O que a gente pode dizer é que se existe uma circunferência em R₀, por exemplo, uma circunferência aqui, que está na região de convergência, então, todos os valores finitos de Z para os quais a gente tem um módulo maior que esse R₀, ou qualquer circunferência que está além dessa circunferência, também vai estar na região de convergência. E a razão para isso é que se existe um R₁ maior que R₀, então, esse sinal aqui, o xn de R₁ a menos n, vai decair mais rapidamente que o xn de R₀ a menos n. É similar ao que acontecia lá na transformada de Laplace. A implicação prática disso é que a nossa região de convergência sempre vai ser definida por uma região externa a uma determinada circunferência. Então, a gente vai ter circunferências que vão... As localizações dos polos definem circunferências no plano Z e a nossa região de convergência sempre vai estar além de uma determinada circunferência. E para os sinais laterais esquerdos é o contrário. Nós temos os polos definindo as circunferências e a região de convergência vai ser sempre uma circunferência interna a uma determinada circunferência, certo? Lembrando que a região de convergência não pode conter nenhum polo e é por isso que acontece que, no caso do lateral direito, a região de convergência é externa, a circunferência é mais externa e, no lateral esquerdo, a região de convergência é interna, a circunferência é mais interna. E a razão para isso aqui é análogo, no caso do lateral esquerdo, é análogo ao lateral direito, só que aqui troca-se o valor de r₁ e r₀. Então, se você tem uma circunferência que está na região de convergência, qualquer circunferência que estiver dentro daquela circunferência vai fazer com que este sinal aqui converja mais rápido que o anterior, certo? Legal. Se o x de n for bilateral, ou seja, se ele tiver duração infinita, então, a gente vai ter uma circunferência. Z igual a zero estiver dentro da RC, então, a RDC vai consistir em um anel que contém essa circunferência. Então, a razão para isso é uma combinação das regras 4 e 5, para laterais direito e lateral esquerdo, e aí a gente vai ter uma região de convergência que vai ser um anel aqui no plano real imaginário, certo? Então, para os bilaterais, a gente sempre vai ter uma região de convergência que é um anel. Regra 7. A gente sabe que todos os sinais ou vão ter duração infinita, ou vão ser lateral esquerdo, ou vão ser lateral direito, ou vão ser bilaterais, de duração infinita, certo? Então, qualquer sinal com transformada Z tem a região de convergência definida pelas regras 3 a 6. E, além disso, a região de convergência vai ser limitada pelos polos, sem incluí-los, ou se estende ao infinito. Então, a gente ou vai ter uma região de convergência para fora, de uma circunferência mais externa, que tem a ver com sinais laterais direitos, ou a gente vai ter uma região de convergência entre duas circunferências, que vão ser os sinais bilaterais, ou a gente vai ter uma região de convergência para dentro de uma determinada circunferência, que são os laterais esquerdos, ou a gente vai ter, então, uma região de convergência que é todo o plano Z para os sinais de duração infinita, sem incluir um polo lá, possivelmente, na origem, ou um polo no infinito, certo? Então, essas regras aí definem para nós, olhando a região de convergência, a gente consegue saber se o sinal é lateral direito, bilateral, lateral esquerdo, ou de duração finita. A regra 8 diz que, se o x de n for lateral direito, a região de convergência vai ser a região do plano Z fora da circunferência definida pelo polo mais externo, que é exatamente o que a gente já vem discutindo nas outras regras, certo? Então, se a gente tiver polos internos aqui, polos externos, a região de convergência vai ser essa região aqui externa, a circunferência que define o polo mais externo. E vai incluir também, se o sinal for causal, x de n igual a zero para tudo n menor que zero, ou seja, para trás de zero não tem amostra com valor maior que zero, tudo é zerado. A região de convergência também vai incluir o Z igual a infinito. Então, a gente vai ter toda essa região aqui para fora do polo mais externo, da circunferência mais externa. A regra 9, por fim, diz que se o x de n for lateral esquerdo, a região de convergência vai ser todo o plano Z dentro da circunferência definida pelo polo mais externo. Então, é o contrário da anterior e motivo para isso também a gente já vem discutindo nessa aula. E se o x de n for anticausal, ou seja, se ao contrário de ser causal, ele tem agora as amostras maior que zero zeradas, então, para frente de zero é tudo zero, e para trás de zero não, a RDC vai incluir o Z igual a zero. Então, ela inclui aqui a origem, certo? Pode ser que ela não inclua a origem, se ele não for exatamente anticausal, ou no caso anterior, se o sinal não for causal, pode ser que exista um polo no infinito. Mas se for causal, não vai existir um polo no infinito. E se for anticausal, desculpa, se for causal, não vai ter polo no infinito. E se for anticausal, não vai ter polo em zero, certo? Na origem. Bom, essas são as regras que controlam a região de convergência da transformada Z. Então, tendo a transformada Z e tendo a região de convergência, a gente consegue definir exatamente qual é o sinal discreto que gerou aquela transformada Z. Essas regras são perfeitamente análogas ao que a gente viu lá para a transformada de Laplace. Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar lá. E, a partir daqui, a gente vai fazer análises mais profundas agora sobre transformada Z de sinais discretos. Tá bem? Até mais. E aí Tchau. Tchau.